Galerinha do céu, mostrou aqui, acabou de acontecer pra vocês. Dá uma olhadinha, o bebê acabou com o puro. Muito boa tarde, meu povo, muito boa tarde. Espero que todos vocês estejam 100% bem. Eu estou ótima, graças a Deus. Sobrevoando meu Paraná, querido. Hoje coloquei o celular em um lugar diferente, né? Coloquei ali no banco do carona, vamos ver se vai ficar quietinho. Passei o cinto de segurança no tripé. Vamos ver como que vai ficar essa filmagem. Vou apresentar um pouquinho mais do Paraná pra vocês aqui. Sentido norte já. Carreguei na cidade de Ponta Grossa. Pra Campo Grande. Campo Grande, querido. Vamos pra lá. Gente, tá um calor aqui. Vou falando que ia chover, que tava chovendo. Daí você vai pro Paraná, leva a blusa. Fui passear na casa da minha mãe, final de semana. Gente, um calor, um calor. Isso que eu levei uma blusa, né? Passei. Ai, vou levar uma blusa, pelo menos. Nem usei. Tá um calor. Coisa mais linda o sol aqui. 33 graus. Tá marcando aqui no painel. 33 grauzinhos. Graças a Deus. Eu não gosto do frio, não. Falo e repito. Eu sou uma paranaense frouxa. Eu não gosto do frio. Mas vamos que vamos. Bebê vai ganhar banho, eu acho. Acho. Essa semana. Se der tempo, né? Porque tadinho. Todo sujo, desfilando no tapetão. Almocei ali no Bife em Pé. Pra quem conhece, né? Eu gosto de parar ali, a gente é muito bem atendido ali. Os meninos são show de bola. Atendem a gente bem rápido, sabe? São prestativos. E vamos que vamos. Campo Grande é longe. Fazer uma média. Ver se eu consigo antes da morraiada. Porque aqui tem morro, hein, gente? Até chegar. Minha Cucarana sobe. Meu Deus. Mas eu gosto desse caminho aqui. É um caminho bom. Até a Cucarana ele é pesado. Tem a Serra do Cadeado ali pra subir e tal. Quem conhece aqui. Bastante curva, né? E a carguinha que eu tô tem que ir light. Bem light. Senão ela dá muita avaria. Então tem que cuidar bastante de tripidação. Curva também. Ela não é uma carga firme. E vou pra um supermercado lá em Campo Grande. Fiquei de enviar o copinho, a garrafinha ontem pro rapaz que ganhou e acabou não dando tempo. Mas na volta, assim que eu voltar de Campo Grande, eu já vou estar enviando pra ele. Já entrei em contato com ele, galera. Ele mora em Almirantes da Mandaré. É praticamente, vamos por assim, vizinho ali, né? É do Paraná mesmo. Ele ficou bem feliz de ganhar porque ele sempre participa dos sorteios e nunca ganha nada. Dessa vez ele ganhou. É simplesinho, mas é uma lembrança legal. Vou desfiar aqui. Calma, carrinho. Tá vendo a máquina que colhe na estrada, não? Calma, carrinho. A CIDADE NO BRASIL Amo doce de abóbora, gente Amo Aquele quando faz em casa, eu não gosto Vai na panela, né? Mas esse docinho aqui, meu Deus É meu predileto Doce de abóbora e doce de amendoim Gosto bastante O pessoal pediu pra me falar o peso Que eu tô com 33 hoje, tá galera? Fiz uma média boa Viagem passada, hein? Que eu subi pro Espírito Santo com duas entregas Eu subi com 33 nos quebradinhos E voltei também com quase 34 Eu um medião Caprichei, hein? Não vou contar só pra vocês perguntarem que média que eu fiz Subi até o Espírito Eu descarreguei uma Em Viana Outra em Serra Aí eu subi lá pra Mucurida Carreguei lá em Mucurida Pra São José dos Pinhais E aí E aí Eu acho que já comentei com vocês que esse caminho aqui que eu faço pra ir pra Campo Grande foi o primeiro caminho que eu aprendi pro Mato Grosso Esse caminho aqui Ponta Grossa, Nortigueira, Maringá, Paranavaí, Nova Londrina, Bataiporã, Casa Verde, Nova Andradina, Campo Grande Minha primeira viagem pro Mato Grosso foi em... 2012 2012 2012 Daí eu gosto de andar de boa No trote Não é serra, nada É só uma descida, mas ela é bem forte, gente Lá embaixo tem uma ponte Vocês vão ver Uma ponte 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 Como é bom Como é bom estar na casa de mamãe, hein Eu vi os filosos dos meus irmãos, né Somos em 4 3 mulheres E um homem É Vi todos eles Meu irmão também estava em casa Não estava viajando Saiu na segunda-feira E eu quel fac mulher É, todo mundo. Minhas pequenas, minhas sobrinhas. Ai, como é bom. Não sei se o pessoal sabe ainda, né? Só uma informação para quem não sabe. No Paraná ainda, os pedágios estão desativados. Passagem livre. Olha os bichinhos já no parabrisa. Eita, nós. Desativados. É, a gente passa pela lateralzinha aqui. Aqui, para quem também não sabe, é a BR-376, tá? BR-376, sentido norte do Paraná. A gente passou em baú ali atrás, agora. Próxima vai ser a Ortigueira. Aqui na frente, a pessoa fala que tem um almoço bom, mas eu nunca parei aqui. Deve ser bom, porque sempre está cheio de caminhão. Lógico, agora são três da tarde, né? Mas sempre está cheio de caminhão ali. Galerinha do céu. Vou mostrar o que acabou de acontecer para vocês. Olha a dívida. O bebê acabou com tudo. Estourou, que foi para a lama. Até a grade lá, lateralzinha, entortou. Pensa, não estouro, gente. Vou virar aqui a câmera para vocês verem. Olha isso. Fui eu. Calorzão, galera. É complicadinho. Isso que eu estava vindo de boa. Bem de boa. Mas, acontece nas melhores famílias, né? Fazer o quê? Graças a Deus tem um postinho aqui antes de chegar em Marilândia. Vou mostrar aqui para vocês. Tem borracharia e tal. Colocar um estepe ali. Até que o amigo troca aqui para mim. Eu vou tomar um banho e fazer uns chimarrutos. Já fiquei triste. Mas, está bom. Fazer o quê? Faz par do show. Tchau. Legenda Adriana Zanotto